Dia 18 de junho, é intitulado o dia do evangélico e com isso surge muitos questionamentos sobre é feriado, é uma data comemorativa, como que vai proceder aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a presidente da CIRM, Kelly Namara, que vai explicar um pouco mais sobre essa data. Foi instituído o dia do evangélico, na lei não fala que ela é feriado e sim comemorativo, então dia 18 a gente trabalha normalmente para que nós possamos seguir com a nossa vida, com o nosso trabalho. Rolim, não dá para parar, já tivemos aí tantas situações e a gente, é muito importante falar, Mário, que nós não estamos em momento algum afrontando ou faltando com respeito com o evangélico, de forma alguma. A lei, ela foi instituída como comemorativa, então nós não estamos revogando lei ou passando por cima dessa situação ou não respeitando o nosso evangélico, de forma alguma, até porque nós temos aí grande respeito por todo mundo, a nossa grande maioria de pessoas, elas são evangélicas, mas o dia instituído, ele aqui em Rolim de Moura, ele é comemorativo. No Estado, a nível de Estado, foi considerado inconstitucional, e até gostaria de falar sobre isso, que a inconstitucionalidade não é pelo dia do evangélico, é porque o Estado, ele criou um feriado que ele não poderia criar. Por que ele não poderia criar? Porque o Estado, ele pode criar quatro feriados, e os quatro feriados já haviam sido criados, e ele era o quinto. Então, por isso ele foi declarado inconstitucional, e não porque o dia do evangélico não é constitucional, não é isso. Então, vale, a gente tem que explicar para que não haja sentimento de ofensa, sentimento de chateação nas pessoas, porque é um dia comemorado, como o dia da mulher, como o dia dos pais, é o dia do evangélico também. Aqui no município, em que ano que foi criado, na verdade, essa data, dia do evangélico? Em 2013, foi o ano que foi criado, era na gestão ainda do prefeito César Cassol, ele foi criado a título de respeito mesmo, para ser comemorado, e até na lei fala que o município pode promover algumas comemorações desse dia, como um culto, algum outro evento nesse dia. Nessa época, a gente não tem como fazer muita coisa, por causa do momento que estamos vivendo, mas até nisso, a lei resguardou o fato do poder público estar podendo promover alguma comemoração nesse dia, mas a título alusivo, a título de comemoração, e não como um feriado. As igrejas que quiserem realizar os seus cultos, está liberado normal? Tranquilamente, né? E até as pessoas que queiram fechar também seus comércios, eles podem fechar. É algo que fica muito de cada um, mas de uma forma em geral, ele não é um feriado para que nós possamos ou tenhamos que fechar todo o comércio da cidade.